E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e finalmente, galera, voltamos aqui, caramba! Faz um tempo que eu não gravo, né? Tava tirando as mazelas aí do meu antigo trabalho, do exército, né? Que eu saí, né? Faz duas semanas que eu saí do exército. E eu já quero voltar de novo. Muita gente pode não achar, mas o exército é bom demais, cara. Eu tenho que... Na verdade, eu vou começar a estudar agora. Passei duas semanas sem fazer nada, só jogando videogame aqui. Só jogando videogame e fazendo merda nenhuma. Ah, duas semanas foram excelentes. E é o seguinte, agora eu vou começar a estudar pra fazer o concurso público do exército e... é isso aí. E... não vou parar com o canal esse ano, pelo menos, né? Beleza! Eu vou... eu vou dar uma reprogramada aqui no canal, cara. Tem um monte de séries que eu quero voltar e tem umas que eu quero fazer. Como, por exemplo, do Harvest Moonback to Nature. Ah... beleza. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui, velho. Tô meio perdido. Faz tempo que eu não gravo, não faço nada. Eu coloquei uma ferramenta pra... Pra... pro ferreiro, não foi? Deixa eu ver se tá faltando alguma ferramenta aqui. Não, o regador tá aqui, então acho que todos estão. Acho que o regador foi o único, não foi? Tá, o que eu preciso aumentar é o regador, velho. Deixa eu... deixa eu descer aqui e... Cuidar das galinhas. Ih, as batatas tão prontas. Caramba! Cara, já que essa é a última colheita, eu não vou me preocupar muito em colher ela, não, velho. É a última colheita? Colheita! O que eu tenho que fazer é... Colocar essas galinhas lá fora quando parar de chover, cara. Era isso que eu tava fazendo, né? Além de outras coisas também, né? Eu vou ter que reassistir o vídeo anterior, porque esse vídeo aqui eu tô meio perdido. Mas beleza. Eu só aproveitei que o pessoal saiu daqui de casa. É muito chato, cara, gravar quando o pessoal tá em casa, velho. O cara começa a falar sozinho aqui no quarto, tô pensando que tá maluco. Eita, caramba. Mas beleza, beleza. Sim, a... quebrar madeira, né? Verdade. Deixa eu... Deixa eu ir quebrando aqui tudo que eu vejo pela frente, que eu preciso de madeira pra dar upgrade na minha casa. Que, inclusive, cara, eu já perdi um, não foi? Eu já perdi um... Eu já perdi um dia no... É... Naquele negócio lá, o negócio da TV. Tipo assim, já perdi uma coisa pra comprar na TV. Eu acho que eu vou perder outra. Não, não tem portão, cara. Essa série eu tô levando de boa mesmo. Eu tô duro pra jogar o Back to Nature, cara. Deu uma vontade agora de jogar. Fazer isso, eu vou... Vou ver aqui o emulador, como é que vai funcionar e tal. Eu acho que, inclusive, eu já tenho o emulador. Eu já tava tudo pronto aqui. Eu deixei tudo pronto. Inclusive, eu tava até jogando pra ver como era. Faz muito tempo. Cara, eu mexi, foi? Ah, maldita flor! Toma aí, capa. Uma flor pra você. Ah, tem que levar as coisas pra Maria, né? Eu vou... Depois que eu acabar esse vídeo, eu vou anotar umas coisas aqui pra... Pra ver o que ela gosta, sabe? Sim, galera. Então, faz duas semanas que eu saí do exército. Graças a Deus. Ô desgraceira lá. O cara só vai pro exército pra fazer duas coisas. Faxina e tirar serviço. Só isso. Não tem outra coisa. É claro que o cara aprende muita coisa lá e tal, mas... Mas... No grosso mesmo, é só isso. Beleza. Deixa eu ver aqui... Ah, eu acho que Maria gosta desse... Desse bambuxote, né? Deixa eu ver qual é o nome dessa porca aí aqui. Broto de bambu. É porque eu aprendi... Quando eu joguei a primeira vez, eu joguei em inglês aí. Eu decorei essa parada em inglês aqui. É batata. Potato. Galera, é até bom o cara aprender um pouco em inglês, né? Tendo em vídeo que o cara já sabe o nome disso aqui em português. Sim, eu tava... Eu tava falando pra vocês também que eu ia fazer o vídeo do... Setup do meu quarto aqui. Como é que ele tá, né? Acho que... Uma parte aí da galera quer ver como é que tá meu quarto. Cara, eu acho que eu não vou fazer não. Eu tenho uma preguiça, cara. Inclusive, meu quarto tá mó bagunça. Eu tenho uma preguiça do caramba de varrer ele. Quando meu cachorro também solta muito pelo aí... Vai sujando tudo aqui. Caraca. Eu tenho que varrer todo dia aí. Dá uma preguiça aí. Eu já cago. Aí já era. Esse headphone aqui, cara. Eu tava fazendo a limpeza aqui do meu quarto e achei ele. Que legal, né? Tava todo cheio de poeira. Eu levei ele lá pra fora e dei uma limpada. Tá show de bola agora. Como é que ainda tá com cheirinho de poeira? Vou... Vou limpar de novo. Mas beleza. Deixa eu ver aqui. Vou vender só essa erva azul. Cara, será que eu entrego dois bombos? Eu vou entregar só um, vai. Eu não tô com pressa pra casar com a Maria. Eu acho que eu só vou casar lá pelo segundo ano, o terceiro. Tendo em vista que eu tenho que pegar todos os upgrades da casa, que eu já tô demorando um pouco. E... Tenho que comprar também as paradas pra casa, né? Tipo a cama de casal e... E essas coisas aí. Obrigado pelo bom presente. Deixa eu falar com ela aqui. Beleza. Ah, é. Um cara me falou aí nos comentários que se você subir no segundo andar... Se você subir no segundo andar, ela fica feliz também, cara. Eu não sei se foi alguém que falou ou eu que li. Em algum lugar aí. Pelas internets. Ok. Deixa eu vir aqui no mercado... Quanto de dinheiro eu tenho, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quatro mil. Quanto é a mochila maior? Acho que é cinco mil, né? Se pá, acho que eu vou comprar ela já, hein? É, cinco mil. Eu vou comprar ela já. Ah, cara. Eu vacilei. Eu devia ter levado a cesta pra floresta, né? Fui burro agora. Calma aí, calma aí. Tô voltando. Tô me adaptando ainda. É, agora essa série eu quero gravar pelo menos uns... De três em três dias. Eu quero pôr um vídeo do... Do Have a Simone Friends, afinal, tal, no canal. Beleza. Uma... Ah, aqui tem quatro, né? Deixa eu ver aqui. É, pelo menos nessa estação é. Deixa eu ver aqui. Eu achei que eu tava cheio. Cliquei aqui e o negócio não entrou na mochila. Ah, cara. Eu tava vendo se eu gravava aquele... Aquele... Sabe? Tem um jogo de desenho. Na internet aí que você tem que adivinhar o desenho do cara. Eu tava vendo se eu fazia ele. Esqueci o nome dele agora. Eu tava vendo se eu gravava ele. Eu tô vendo. Eu tô vendo aí se eu faço umas séries offline aí. Uma série... Não, vídeos que não sucedam séries. Tipo isso, tá ligado? Ah. Acho que eu vou dar uma melhorada no meu machado, cara. Não, machado não. Regador. Eu vou ver se eu consigo... Minério de prato. Cara, eu queria o armário, velho. Não, eu tô rouco. Cara, eu tinha que ver se eu consegui o armário, velho. Até minha cesta aí, ó. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu já tenho até o armário. Tenho não. Eu acho que pra comprar o armário eu preciso da... Expansão na casa, velho. Deixa eu ver quanto de madeira eu já tenho. Trinta e três de madeira. Não dá pra dar upgrade na casa. Caramba. Espegarro violento aqui na garganta. Beleza, então. Amanhã eu acho que não vai chover. Eu também não tô muito preocupado. Porque essa já foi nossa última colheita, né? Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Essa já foi nossa última colheita. Então eu não tô muito preocupado em regar. Inclusive, só tem seis pra regar, né? Que são essas do meio que não cresceram. Mas beleza. Cara, eu tenho vaca? Isso dá, galera. Acho que não, né? Acho que ainda não comprei vaca, não. Não. Tenho só... Só galinha. Eu já botei a comida pra elas. Beleza. Sim, eu vou ver aqui, galera. Como é que eu faço pra gravar o Back to Nature. Harvest no Back to Nature. Eu quero trazer uma série aqui pro canal. Mesmo eu não sabendo nada do jogo. Eu quero começar a jogar, velho. Porque é jogando que você aprende. É assim, cara. Muito jogo eu comecei não sabendo nada. Eu acho que a maioria dos jogos, cara. Eu comecei não sabendo nada. Eu digo a maioria porque... Tem jogos que eu já tinha visto gameplay no YouTube antes de jogar. Aí eu já sabia o grosso ali do jogo. Mas a maioria dos jogos eu comecei a jogar sem saber nada, velho. E eu acho bem legal isso. Você começar sem saber nada. Que você vai aprendendo e tal. Isso fica mais divertido a experiência. Mas beleza. Cara, esse headset aperta pra caramba, hein. E também na hora da edição, me desculpem se eu errar alguma coisa aí no som do jogo. Porque eu tô louco de um ouvido, cara. Sério, eu não sei o que aconteceu. Eu tô surdo de um ouvido. Eu vou no médico na terça pra ver o que é isso. Eita, encheu. Tá bom, eu não vou colher esse resto não. Eu vou dormir, cara. Peraí, deixa eu só pegar aquela última que faltou. Essa aqui. Pega isso aí. Beleza. Tá, agora eu vou dormir e... É... Eu vou ver o que eu faço aqui no... Esse outro dia. Acho que eu vou fazer só o normal mesmo e tal. Botar as galinhas pra fora. Ah, deixa eu ver se vai chover, né. Não, não vai chover não. Beleza, deixa eu dormir aqui. Botei a comida já pras galinhas. Beleza, acordei aqui. Brincar com... Ah, mano. Esqueci de brincar com o cavalo, velho. Caraca, velho. Quase dou uma machada no cachorro, mano. Putz. Caraca, velho. Se eu tivesse... Tinha que cair nos dois corações dele. É os dois que eu consegui. Tá, tenho quatro galinhas. Aqui no caso, dois pintinhos e duas galinhas normal. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro brincar com esse cavalo. Não posso esquecer, cara. Esse cavalo é muito importante porque eu brinco com ele todo dia. Inclusive, eu devia ter comprado a escova. Pra aumentar logo os corações dele. Ah, eu plantei isso aqui, foi? Caraca, nem lembrava mais. Beleza. Deixa plantado aí. Ah, é verdade. Eu plantei aí pra... Futuramente, quando eu pegar o... As vacas, eu vou fazer um curralzinho aí pra ela. Elas, no caso. Inclusive, vaca vai ser que nem galinha. Eu quero deixar aqui do lado de fora, cara. E também esse curral das galinhas eu vou dar uma expandida depois. Porque no momento eu tô sem muita madeira, né? Tô com 33. Inclusive, eu tenho que comprar... Eu tenho que... Eu tenho que comprar o upgrade do machado, né? Pra pegar mais madeira. Quebrando aqueles troncos lá. Ah, não! Botei... Ah... Botei a comida. Agora vai ter que ficar uma aí dentro. Tudo bem. Eu vou trazer duas aqui pra fora. Eu vou deixar uma lá dentro. Ah... Avarei demais, cara. Beleza. Deixa eu... Pegar uma galinha aqui e deixar uma lá. Amanhã vai fazer sol. Então eu posso deixar elas aí do lado de fora. Ah, outra coisa eu também esqueci de pegar comédia e abelha. É isso aí. É erros, erros acontecem. Eu vou assistir o outro vídeo e vou ver o que eu tava fazendo aqui. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é dar upgrade nas ferramentas. Dar upgrade nas ferramentas e cuidar das galinhas aí e tal. Tentar pegar o upgrade da casa. Tá, deixa eu ir aqui na floresta logo. Estou varando demais, meu Deus. Estou varando. Ah, eu varei de novo. Esqueci o sexto. Beleza. Show de bola. Show de bola! Deixa eu pegar o sexto aqui e descer lá. Beleza. Caramba, o tempo no instante tá passando aqui. Eu joguei um dia, cara. Já passou 13 minutos. Acho que eu também tô mais lento, hein. Beleza. Beleza, galera. Vamos descendo aqui. Lá ver os pigarros violentos na garganta. Sabe como é, né? É quando você passa muito tempo sem gravar, cara. Aí isso acontece mesmo. Quinta-feira. Eu acho que a biblioteca só fecha no domingo, né? Ou é segunda. Sei lá. Aí fala você passar... Um tempo sem jogar e... Voltar a jogar não sabe porcaria nenhuma. Aí beleza. Tá, deixa eu quebrar isso aqui. Eu vou pegar um bubble shot só pra Maria. Ah, inclusive também eu tenho que... Eu tenho que... Como é que se diz? Ah, eu tenho que comprar geladeira também, né? Ah, mas é aquele negócio, velho. Eu acho que acabou as coisas pra comprar no mercado. Eu tenho que dar um... Deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que tá a expansão da casa. Eu acho que é uns 3 mil. Uns 50 madeira, né? Deixa eu ver aqui. Duzentas madeiras. Deixa eu ver quanto é que dá. Caraca, velho. Cara pra caraca, velho. Sai. Ximaria. Eu vou dar agora não, hein. Vou dar o primeiro de agora não, rapá. Desce aí que vai demorar também pra me dar. Isso. Duzentas peças de madeira, mano. Porra. Ah, eu tava pensando em pegar flor pra Maria, mas eu lembrei que ela não gosta de flor, né? Uma garota que não gosta de flor. Nunca conheci uma assim. Beleza. Ah, esse aqui é pra vender também. Tá, deixa eu... Deixa eu ver se eu compro a escova, cara. Deixa eu ter que... Ah, mano, é fechado hoje, né? Quinta-feira. O único dia que é fechado. Legal. Excelente. Excelente. Seu velho safado, vou dar uma varada nas suas costas, seu... Dá vontade de pegar um bambu, tá ligado? Meter nas pernas desse filho da mãe aí. Beleza. Show. Obrigado pelo bom presente. Blá, blá, blá. E até agora nada de subir o coração, hein. Porra, tá demorando, hein, Maria. Beleza. Ah, eu acho que eu não tenho dinheiro pra comprar mochila. Ah, na verdade eu não tenho. Vai, vou comprar logo. Excelente. Deixa eu comprar logo a mochila aqui. Vou jogar essa daqui de 5 espaços no mato. Beleza. Comprei a mochila. Deixa eu ver. Agora eu posso andar com... Posso andar com todas as minhas ferramentas. Beleza. Vamos lá. Eu vou lá na praia pegar o resto dos itens. Deixa eu ver se eu consigo uma cenazinha. Não. Eu tenho que ver como é que eu pego as cenas das... Dos outros casais, né. Que não seja o da Maria. Quem é o rival da Maria, hein? É... Aquele... Aquele guarda, né? Esqueci o nome dele. Que no caso é o meu rival. Não o rival da Maria. O rival da Maria são... Todas as garotas do Mineraltal. É, mas o meu casal não tem rival. Porque eu escolhi ela, então. É. Vamos lá. Deixa eu... Descer aqui... Eu já peguei a vara de pescar, não foi? Já, já, já. Inclusive, eu acho que eu vou tirar um episódio só pra pescar, viu? Legal. Legal. Legal eu quero pescar, cara. Pegar uns peixinhos pequenos e tal. Nossa. Eita, começou as travancas. Hum. Essas travadas acontecem porque meu computador tá esquentando muito, cara. Como ele é antigo. Pô, nem sei quanto tempo esse computador tem. Acho que vai fazer uns quatro anos já que eu tenho ele. É que ele é bom, tá ligado? Ele é Core i5. É... Eu nem sei qual é a placa dele. Ele é bom, cara. Mas... Pô, ele fica travando em jogos simples desse. Nos emuladores simples. Meus complicados... Imagino que também trava, né? Por exemplo, o de PS2. Não roda nem a pau aqui. Emulador de PS2 não roda nem a pau. Cara, eu sempre quis montar o PC Gamer pra mim, mas... Pô. Caguei, velho. Caguei. Peguei meu dinheiro. Comprei essa TV de 43 polegadas. Que vocês estão vendo aqui atrás de mim. É... Dei um upgrade aqui no meu quarto. Comprei uma poltrona e tal. Caguei pro computador, velho. Ih, eu já ia botar comida de novo. Não, brincar com o pitinho. Tá bom. Acho que o vídeo já tá bom por hoje. Deixa só eu dar uma limpada aqui. Que eu quero dar a expandir. Ah, não. Mas eu vou expandir pro lado, né? Tá, ele veio pegar a carga de hoje. Eu vou expandir pra esse lado. Eu até limpei aqui. Pô. Errei. Errei. Meu Deus. Caraca. Esses pigarados na garganta são foda. Deixa eu dar mais uma limpada aqui. Eu quero tudo limpinho. Deixa eu pegar minha marreta aqui. Lembrando que a marreta é pra dar upgrade nela, tá? Quebrar algumas pedrinhas pra... Liberar o 100% dela. Tá, deixa eu limpar aí em volta aqui também dessa parada do... Daqui de cima do negócio. Ok, ok. Limpa aí. É isso aí. Fazenda feliz, rapaz. Pô, tinha um jogo de Orkut, cara. Nossa, só Orkut ainda. Que era fazenda feliz. Era legal esse jogo. Era de fazenda também. Eu sempre gostei de jogo de fazenda, cara. Beleza. Beleza, tá pronto pro upgrade aqui. Só eu querer dar upgrade nela. Deixa eu dar uma limpada em volta aqui também nas minhas plantações. Que eu vou começar uma nova plantação agora dia 1º. Eu não sei se dia 1º agora tem evento. Primeiro dessa estação. Beleza, se tiver a gente já mata aqui e tal. Mais uma limpada aqui. Limpar é bom. Limpar é bom. Limpar é bom, mas que pena que dá dor nas costas. Ok. É, limpar isso aqui como se o Exército fosse. Cri-cri aqui no... Fazer cri-cri aqui no... Bragnice aqui. Isso aí. Isso aí. Beleza. Deixa eu quebrar essa última pedra aqui. Beleza. Ah, é bem na hora. Brinquei com o cavalo, brinquei. Eu tenho que comprar a escova. Eu vou comprar. Vou comprar, vou comprar. Ah, nem eu li se a mãe vai fazer sol. Ah, vai, vai, vai. Beleza, galera. É isso aí, galera. Espera aí, como é que salva? Meu Deus, esqueci como é que salva. É Shift F1. Isso. Já pensava que é Shift F1. É um negócio que recarrega aqui. Beleza. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve aí pra não perder a vida do vídeo. Deixa um comentário aí pra saber aí a sua opinião e tal sobre a série. Um grande abraço e fui.